Pensar a roda, a mama eu tenho uma lata Numa noite territa e uma linda serata Vim atendendo um menino comigo, uma lousada Amigo, uma lousada Vou fazer a minha pasta Nossa amizade é boa e é pra minha pasta Eu fico muito feliz de você vir na minha casa Aleluia! É uma coisa importante, amizade é coisa linda É a dança do José Também tá no rádio linda, vou seguindo meu papel Eu rezando, eu peço adeus Que ergo o meu chapéu Nós cantemos aqui na terra E minha mãe cantar no céu Tua mãe cantar no céu E nós aqui no pé no céu Aqui na nova união Que a nossa abençoada é Ela cantar no céu E nós seguimos aqui na terra Nós seguimos aqui na terra Eu tenho uma devoção Quando eu vou inventar Põe o joelho no chão E vocês que estão aqui Moram no meu coração Moram no meu coração E é uma frase como o ventre Desta noite tão bonita Nem tá frio e nem tá quente E o povo que está aqui Parece que é meus parentes Parece que é meus parentes Manda um recado Manda um recado por voar Nossa alegria é grande No mundo é um cristão E o dia que você puder Pode voltar de me prazer 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 Eu fico agradecido E até fico emocionado A todos vocês eu vivo E meu nome hoje graças Parabéns! Parabéns! Parabéns!